Eu, Rodrigo Faro e você podemos fazer a diferença na vida de crianças e adolescentes com autismo e deficiência intelectual atendidas pela Abades. Doe o valor que você puder e desejar através do Pix. A chave é doe.abades.org.br. Eu vou repetir, doe.abades.org.br. A campanha, gente, está quase no fim, mas os desafios do novo ano estão só começando. Então, abraça essa causa. Abrace a Abades.